E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Continuando o capítulo 4 dessa obra maravilhosa, né, Sexo e Destino, a gente está naquele momento em que está André com Neves, né, trocando um pouco das experiências. E aí, nessa hora, o Nemésio, que é o gerro dele e a Marina, eles passam para um outro quarto, né, e fogem à presença da Dona Beatriz. E aí, ele fala que eles guardam no semblante a expressão dos namorados felizes quando alimentam o clássico em fins sós, trancando-se contentes. Aí, naquele momento, o André quer sair, né, porque André, ele quer, assim, preservar até a intimidade, qualquer que seja do outro, né. Mas Neves segura o impulso de retirada do André, né, e fala assim, perturbado mesmo. Fique, fique, não louva a indiscrição. No entanto, estou aí, ao lado da minha filha, em sentido direto, simplesmente há alguns dias, e devo saber o que ocorre para ser útil. A esse tempo, Nemésio abraça a enfermeira, qual se voltasse de improviso ao arrebatamento da juventude. Amimava-lhe as mãos mimadas e os cabelos sedosos, falando do futuro. Justificava-se, copiando as preocupações de um adolescente, interessado em vacinar a escolhida contra o ciúme. Deveriam ser bons para Beatriz, as portas do fim, e agradecer ao destino que os livrava, né, do aborrecimento, os percalços de um desquite, mesmo amigável. Ouviram o médico na véspera, informando-se de que a doente não conseguiria viver mais que algumas semanas. E sorria, qual o menino travesso, explicando que não admitia a sobrevivência da alma. No entanto, a seu ver, se houvesse vida além da morte, não desejava que a esposa partisse, nutrindo por ele ressentimentos quaisquer. Apaixonado, procurava convencer-se de que se via correspondido, cravando a atenção nos olhos enigmáticos da companheira, a quem se reconhecia ligado por intensa atração. Marina retribuía como quem se deixava querer bem. No entanto, apresentava o fenômeno singular da emoção ligada a ele e o pensamento voltado ao outro, empenhando-se por todos os meios a encontrar, nesse outro, o incentivo necessário a essa mesma emoção. Quem era o outro? Era o filho de Renemésio. E a gente viu, num dos primeiros capítulos, que o pensamento dela, a emoção, se dividia entre o pai e o filho. Quer dizer, é um conflito, é um drama moral, consciencial, muito sério. E aí, Renemésio comentava as suas próprias dificuldades, assim, sensibilizado. Confessava-lhe devoção inescentível. Não a queria de ânimo inquieto. De futuro, abandonaria os negócios. Viveriam felizes na casinha de São Conrado, que transformaria num bangalô confortável entre o verde mar e o verde da serra. Mandaria aprestar a reconstrução estilo novo, a fim de que a casa o recebesse, no momento oportuno. Que ela confiasse. Aguardaria apenas a modificação do próprio estado social para conferir o título de esposa. Esposa para sempre. Isso tudo era tito num jogo de manifestações carinhosas, em que a sinceridade prevalecia de um lado e o cálculo no outro. Assinalei, porém, estranha ocorrência. Ele e ela comunicavam-se entre si as mais ternas expansões de encantamento recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam aderir automaticamente às impressões que esboçávamos, de vez que acompanhávamos os mínimos gestos dos dois, com aguçada observação, prejulgando-lhes os desígnios, com o fundo das nossas próprias experiências inferiores já superado. Então, André Luiz e Neves ficavam de olho no casal, né? E aí, olha que interessante, meus amigos, semelhantes registros que formulávamos com absoluta imparcialidade são dignos de nota, porquanto, atento qual me achava ao estudo, vimos-nos obrigado a reconhecer que a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica de que ambos se viam acometidos, correntes essas, que partindo de nós, na direção deles, como que se lhes agravava o apetite sensual. Isso é muito sério, gente. Porque tudo na vida é magnetismo. Quando, no livro dos espíritos, fala das relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, né? Metades Eternas, é os espíritos nos falam que entre nós há ligações que nós desconhecemos. E ele completa que o magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, vamos lá. Estava Neves e André Luiz observando, né? Aquele casal que se retirou para... Que era uma atitude adulta, era, né? E que, com certeza, haveria um relacionamento mais íntimo. Essa expectativa deles, o que que fazia? Estimulava a consecução do fato e do ato. Eles perceberam isso. Quer dizer, e vamos pensar, então, no nosso dia a dia. A nossa expectativa em relação ao comportamento do outro pode estimular. E pode estimular para o bem ou para o mal, né? A gente vê que, muitas vezes, a criatura numa expectativa de ser assaltada em relação ao ônibus tal, em relação ao transporte tal, pode gerar o quê? Até o estímulo de alguém. Ah, mas ele era o assaltante. Mas ele poderia ser aquele assaltante que não assaltaria aquele ônibus. E o contrário também acontece. A gente estava no curso da prece, né? É um curso que o Tereza D'Ávila está fazendo em primeira edição, né? Curso da prece, teoria e prática. E aí a gente estava treinando isso, né? Do movimento da oração, do objetivo da oração, a orar objetivamente para determinada questão, né? E naquele dia, o meu marido pegou um transporte público. Ele também está fazendo, né? Junto com a gente, o curso da prece. E aí daqui a pouco sentou alguém. Sentou alguém, né? Com o perfil da questão do assalto, ele cobriu bem o rosto, tudo isso, né? E aí ele estava com o celular e se comunicava com o outro, né? Daqui a pouco, daqui a pouco. Aí havia uma comunicação. E meu marido percebendo. E essa pessoa sentou do lado dele. E aí o que ele fez? Ele começou a orar objetivamente, né? Orar objetivamente pelos guias daqueles companheiros, né? Para que eles desistissem do intento. Daqui a pouco, ele começou a falar com o outro através do celular, assim. Ih, eu acho que vai dar ruim. Está ruim. É melhor a gente saltar. Deram sinal e saltaram. E o assalto não se consumou. Olha que interessante. Isso tem a ver aqui com a questão do magnetismo. Quer dizer, na verdade, a expectativa de um acontecimento pode fazer com que ele se desenrole. É. De forma positiva ou não. No caso que eu contei da experiência do meu marido, né? Da prece e tudo. É. Evitou que ocorresse um assalto. Mas no caso aqui do André Luiz o Neves na expectativa de fragar um ato de adultério, né? De um relacionamento eles estavam excitando os dois para se relacionassem. Olha que coisa séria. Não é, Berenice? É verdade. E isso mostra que como o plano espiritual o tempo inteiro está agindo. Exato. Não é uma coisa à parte, né? Nós estamos inteiramente integrados. Então veja que na hora que a gente pensa, na hora que a gente deseja, o que a gente movimenta? Isso. As forças. Nós movimentamos forças que nós não temos assim noção. Agora tem um outro detalhe, né? Tudo que nós movimentamos nós nos responsabilizamos. Nós estamos responsáveis por tudo. Olha, é tão interessante que lá no abrigo, né? Que eu administro. Então nós colocamos câmeras em todas as salas. São cinquenta e tantas câmeras que tem no sítio inteiro. e quando eu coloquei eu reuni todos os funcionários para explicar para eles que a gente estava colocando câmeras para deixar o trabalho seguro e tal. Aí uma amiga minha falou assim Puxa, mas você explicou para eles mas se você falar para eles que estão sendo com câmeras você não vai pegar nada. Eu falei mas eu não quero pegar nada. O objetivo é que as coisas corrompem. Isso. Eu não quero eu não quero pegar nada tanto que eu chamei eles e falei assim olha, isto é apenas para dar para vocês uma segurança de trabalho. Porque se alguma criança contar alguma coisa nós podemos provar que vocês não fizeram. Exatamente. Então eu fiz isso e é isso mesmo que eu acho. Porque muitas vezes a pessoa vive com a expectativa do pior e a expectativa do pior acaba muitas vezes desencadeando um fato que poderia não acontecer. Exatamente. Essa expectativa do pior porque todos nós a Joana de Andes fala bem temos o lado luz e o lado sombra. É isso aí. Se você trabalhar focando na sombra é ela que vai prevalecer. Então eu falo olha, as câmeras elas estão aqui para proteger vocês. Isso. Sabe, eu não estou aqui para vigiar vocês mas sim para proteger porque às vezes E isso dá até o que? A gratidão do outro uma relação de afeto não uma relação de fiscal. Exatamente. Porque às vezes por exemplo o que aconteceu uma vez um acidente na escada que uma criança sem querer mesmo você percebe nitidamente porque ela tropeçou nela mesma e na hora que ela foi cair ela empurrou o outro no intuito de se apoiar o outro caiu e aí deu uma confusão danada quando fomos olhar não foi nada daquilo protegemos o funcionário que estava organizando inclusive saia a fala dele organizando para que todo mundo descesse com cuidado com cautela mas na verdade aconteceu um acidente mesmo então olha quantas vertentes poderiam sair daí quantas verdades poderiam sair daí poderia falar que o funcionário foi negligente até a própria criança que a criança fez de propósito que o outro caiu de propósito ou seja tantas coisas e aí com isso eu até falei olha está vendo como a câmara é para proteger não estou aqui porque toda vez que a gente é movido por alguma intenção mesmo que a gente verbalize diferente aquela intenção ela move o mundo espiritual ela move e aí ele vai aqui o marido de Beatriz acentuava em transporte de felicidade juvenil embora a voz ciciante um anseio com que lhe aguardava o carinho permanente no refúgio caseiro de inopinado porém a jovem começou um pranto copioso o companheiro beijou-lhe a face sonhando aliviar-lhe a tensão convulsiva de nosso lado entretanto reparávamos que Marina se fixava cada vez mais no moço cuja figura se lhe ficava fixo na imaginação o moço é o filho escabroso sem dúvida o conflito que se verificava possuída à vista da sinceridade inequívoca de todas as promessas que lhe eram endereçadas e isso é uma coisa muito comum uma pessoa se relaciona com um mas se apaixona pelo irmão e tem às vezes uma vida conflituosa na mente com aquele irmão às vezes com o pai ainda mais hoje que tem tantos homens se relacionando com mulheres mais jovens e mulheres também se relacionando com jovens mais jovens da idade dos filhos que essas perturbações acontecem então o que estava acontecendo aqui esse livro inclusive muitos espíritas puritanos vivendo numa falsa um falso puritanismo foi contra esse livro esse livro foi muito polêmico na obra mas só que aqui não se trata desse romance isso aqui se trata de doença da alma e dando para a gente todas as oportunidades de refletirmos de saber olha quando eu estou neste conflito eu estou fazendo companhias e estou pedindo companhias do mundo espiritual exatamente quando se olha sobre esse ângulo Berenice como é que muda não é? exatamente então esse livro na época para alguns puritanos foi considerado um livro imoral onde já se viu falar sobre esse assunto e olha para a gente ver como os espíritos estão à frente de tudo porque esse livro é da década de 40 da década de 50 onde havia uma repressão que ninguém nem podia imaginar que em tão pouco tempo o mundo estaria como está hoje e este conflito aqui acontece por demais dentro de casa ainda mais com essa liberalidade dos relacionamentos com pessoas tão mais jovens e aí ele começa esquecendo os compromissos abraçados perante a esposa que lhe requisitava naquela hora mais amplas evidências de fidelidade e ternura bandeara-se o chefe da casa apaixonadamente para ela entregando-se-lhe sem reservas inteligente bastante para entender quanto se lhe debilitar o raciocínio de homem circunspecto a menina identificava a fase perigosa da partida infeliz que se lançara e aturdia-se ali confundida entre aflições e remorsos ali ferrar ali barpoar o coração quer dizer magoava o coração dela porque ela estava percebendo nesse momento a palavra essa enrascada em que ela se meteu pois é e aí a gente poderia apenas assim de uma maneira muito rápida identificar ela como uma pessoa leviana como uma pessoa de mau caráter como uma pessoa promíscua nós poderíamos assim falar inúmeras coisas mas que também ele tem esse conflito sabe então muitas as vezes aquela menina que foi bastante famosa eu nem sei por onde ela anda hoje aquela Bruna sofistinha que teve aquele filme e ela escreveu alguns livros eu li todos os livros dela assisti o filme eu na época eu assisti todas as entrevistas ela deu entrevista a Marília Gabriela a Jô Soares a esses entrevistadores assim de de ponta né ela deu eu acompanhei de muito perto tudo né inclusive o filme e os livros e no primeiro momento aquele filme foi assim foi quase que uma unanimidade das pessoas dizendo que ela estava incentivando as jovenzinhas a serem garotas de programa quando eu assisti ali eu não vi nada daquilo é mostrando a dor que passa exatamente a dor que passa inclusive no livro dela tem alguns depoimentos do porteiro dizendo que algumas adolescentes iam procurar ela querendo se espelhar nela e ela tirando destruindo aquilo ela dizendo olha isso que vocês estão querendo não existe não é assim não é esse glamour não é esse glamour então eu vejo como é porque como fizeram uma produção do filme e mostra muita coisa mas se você assistir o filme até o final com os olhos de ver realmente você vai ver uma tristeza muito grande e o conflito dela embora ela tenha tido tantos homens na prostituição quando a gente olhar uma garota de programa quando a gente olhar uma prostituta que a gente procure nessa compreensão que é o conselho que o André Luiz dá a ele no capítulo anterior porque também sofre porque olha só gente é ser humano exatamente também tem os seus conflitos tem os seus anseios os seus desejos sabe e olha é numa situação assim você se colocar numa situação onde todas as pessoas serão capazes de jogar pedra em você é muito duro é muito duro não é brincadeira não e aí ele está aqui quer dizer é constrangido forçado pelas circunstâncias a penetração dos assuntos e exames víamos a tela mental da moça que derramava no íntimo mostrando a história olha só a história da Marina fizeram-se querida pelo maduro gerro de neves sem dedicar-lhes outros sentimentos que não fosse reconhecimento e admiração todavia agora que os acontecimentos lhe impeliam a alma na direção de laço mais profundo ela tremia pelas concessões que lhe havia feito remoia-lhe no espírito as profundas lembranças da sua aventura afetiva recapitulando todos os sucessos pelo qual havia atraído o protetor experiente aos seus métodos sutis de sedução para concluir assustada que amava até a loucura aquele rapaz franzino que se lhe destacava do pensamento através de cativantes apelos da memória olha que dor é porque tem tantas coisas que acontecem conosco tantas fragilidades sabe é tudo tão complexo o nosso campo emocional e aí a gente tem que entender as orientações de Jesus com relação ao julgamento isso com relação àquela mulher adúltera que ela estava erradíssima isso completamente errada mas naquele momento tinha uma história exatamente tinha uma história e Jesus convoca todos para aquela história daquela mulher quando diz olha atira a primeira pedra quem não que errou porque este comportamento não é de conivência não é de aceitação mas sim de compreensão e a compreensão ela é libertadora então a gente tem que entender porque olha só qualquer um de nós nesta vida ou em outra a gente pode ter uma filha exatamente nessa complexidade e é muito e é muito doloroso por isso ele fala que dentro dela havia debatido uma guerra terrível de emoções e sensações então já pensou o sofrimento e aí o Nemézio não sabia da situação estava consolando falava a frase de paternal solicitude e ela ia respondendo falando do choro mas respondendo por evasivas claro e aí a jovem ela começou a fazer uma mentira ela começou a trazer problemas domésticos para para disfarçar e aí ela tentou esquivar se mesmo ela falou das dificuldades no lar falou da mãe que exigia delas falou em dificuldades financeiras falou das humilhações que colhia no lar já que tinha uma irmã adotiva falou em compreensões do pai falou nas brigas constantes na família então ela foi trazendo situações assim e aí o Nemézio escutando falou assim olha o cara não se amofinasse não estaria sós todos os impedimentos de sabores ele partilharia com ela tivesse paciência e aí ele coloca o desenlace de Beatriz indicado para prévios dias seria o marco fundamental da aventura definitiva então ele traz isso para ela como se fosse o máximo né e aí ele ele vai falando falando mas ele como ele percebe né que a força de palavra ele não ia para se chorar o que ele faz ele pega o talão de cheques e dá um cheque bem expressivo né e coloca na mão dela aquele cheque e aí a gente vai parando e pensando né nesses conflitos né e nas coisas que dinheiro algum da vida vai conseguir resolver que a gente possa assim aproveitar essa lição e parar um pouco né e pensar num tempo de misericórdia que a gente pode ter para nós ou para quem a gente conheça vivendo um problema desse né muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz de André Luiz de André Luiz